A chatecoense evita perder tempo em seu processo de reconstrução após a tragédia na Colômbia e movimenta um mercado até mesmo na véspera de Natal. Neste sábado, a chatecoense acertou os últimos detalhes e entrou em acordo com o volante Moisés, liberado pelo Grêmio por empréstimo até o final da temporada. O representante do jogador, Ed Craco, tem em mãos o contrato, já minutado, que deve ser assinado pelo jovem ainda na segunda-feira. A apresentação em chatecó está marcada para o dia 3 de janeiro. Moisés foi um pedido de Rui Costa, ex-diretor executivo do Grêmio e que assumiu o mesmo cargo na chatecoense recentemente. É antes de acabar aí galerinha, se inscreva e compartilhe.